A crise hídrica que novamente nós estamos enfrentando aqui na nossa região, nós definimos realizar uma reunião de trabalho, não é uma alegoria, é uma reunião de trabalho, onde nós estamos convidando todos os usuários da bacia do Rio Paracatu, principalmente os membros das comissões gestoras locais das CGLs, que são 20 CGLs com aproximadamente mil usuários, então é um volume substancial de usuários. E nessa reunião, além desses usuários, nós estamos convidando as associações, principalmente associações ligadas ao uso de água no Rio Paracatu, entre Ribeiros. Enviamos convite para todos os prefeitos da bacia do Rio Paracatu, que são 16 prefeitos, e também teremos a presença do diretor-geral do IGAM, que é o Marcelo, que é um companheiro.